Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos de volta a Mad Games Tycoon aqui no canal do Ark É mais um prazer ter vocês comigo, lembrando que esse vídeo está sendo gravado ao vivo, tá? Na plataforma roxa, se você não conhece a plataforma roxa, vem pra plataforma roxa, cara Na plataforma roxa acontece coisas aqui que não acontecem nos outros lugares, então é plataforma roxa Galera, é o seguinte, no último episódio nós criamos esse estúdio aqui desse tamanho E além disso, eu disse que nós iríamos ajustar eventualmente esse estúdio Trazendo desenvolvimento pra essa área grande aqui, porque eu quero um desenvolvimento um pouco maior Fazer os jogos mais rápidos e tudo mais E trazendo a parte de melhoramento de sonoro, melhoramento de som pra essa área aqui Quando ela estiver disponível, por enquanto ela ainda não está, tá bom? Então, por enquanto é isso Agora, o que eu quero dar uma olhada aqui Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui pra sim Market Research, eventualmente nós podemos fazer isso, mas não agora Bank down Buy dev kits, eu acho Eu quero ver a que tem maior Maior Não release É, pode ser release date Isso aqui, 05 O meu problema, galera, é o seguinte Eu não sei exatamente Qual dessas plataformas vai fazer sucesso? Eu não sei O jogo parece que está bem mais difícil e bem mais complicado se eu olhar nisso agora Quero ver a skin de café tão completa Bota a máscara do Crash Bandicoot Depois eu coloco Eu tenho que colocar também o... Ok galera, vamos lá Distração com o chat, enfim Eu não sei exatamente qual dev kit comprar Desses mais novos que saíram Porque eu não sei exatamente qual que vai fazer sucesso Eu não sei nem se tem como prever isso Se é aleatório, se não é, enfim Antigamente você tinha mais ou menos uma certa noção Mas agora, um pouquinho mais complicado Eu tenho impressão que o Minivision vai fazer sucesso Mas assim, é total impressão Não tenho certeza, tá? Então por enquanto nós vamos segurar e sempre desenvolver Para aquelas plataformas que realmente estão no ápice, tá galera? Drawing e jogos de habilidade ainda vão ficar acesos aqui por 31 semanas Então nós vamos ficar ligados nisso O Atire e Pinta começou a cair aqui E o Médio Sem Fronteiras também começou a cair O Médio Sem Fronteiras eu não vou fazer nada Mas para o Atire e Pinta eu vou fazer um update Exatamente agora, tá bom? Então no Atire e Pinta Vamos colocar tudo aqui Vamos melhorar esse update Vamos fazer ele rapidinho aqui, galera Tá? Rapidinho aqui Agora nosso custo é bem maior Nós temos muito mais equipamentos, beleza? E agora galera, também eu quero fazer um update pago Para o Atire e Pinta, tá bom? Isso aqui vai ser um Atire e Pinta GoldenEye Sei lá Alguma coisa assim Vamos colocar tudo aqui E não era para ser Paintball somente Mas enfim Let's go Isso aqui vai ficar em 40 10 15 35 Vamos habilitar todas as linguagens Perfeito Vamos habilitar tudo aqui também Let's go Deixa os caras fazerem o que eles têm que fazer aqui Vocês já façam bug fixing Dessa coisa aqui Isso aqui para mim está ok Além disso Aqui na área de desenvolvimento Tá? Na área de pesquisa Vamos conversar Pesquisar alguns gêneros Eu sei que Action E Jogos de Habilidade Faz sentido Então Talvez fosse uma boa para a gente Action e Jogos de Habilidade Let's go Será que você não consegue influenciar os jogos da plataforma Se você fizer bons jogos para ela Não tenho a mínima ideia Não consigo te responder isso Não sei Não tenho certeza Essa é a verdade Ok Vamos finalizar o desenvolvimento disso aqui Vamos entregar para publisher Vamos ver o que eles vão achar Do nosso lançamento Uau Mais um com 84 Beleza Beleza Tranquilo O que eu vou fazer agora galera Existem duas linhas Estou esperando se fazer Tanto desenvolver o próximo Tetris O Tetris 3D e meio Alguma coisa assim Ou irmos para um jogo novo Eu acho que a ideia de desenvolver o Tetris agora É boa Então vamos fazer uma sequência do Tetris Até porque ele tem um hype bem alto Ou do Atire e Pinta também não seria ruim Vamos fazer o do Atire e Pinta Vamos fazer o do Atire e Pinta Agora ele vai chamar Pinta e Atira Por que? Porque primeiro você vai fazer Drawing E segundo você vai fazer Paintball Ok galera Vamos lá E agora Nós estamos fazendo o Pinta e Atira Está tudo tranquilo aqui O design etc etc Agora vai ser Drawing e Paintball Que faz mais sentido E o jogo também vai ser B+. Nós vamos apontar para os Tinejos aqui com certeza Então acho que agora a gente vai Acho que agora a gente vai A Engine nós vamos usar obviamente Nossa maravilhosa Engine Por enquanto eu não habilitei isso aqui Eu não sei o que precisa Preciso publicar 10 jogos Ok Eventualmente nós vamos fazer isso Vamos para o Buy 2 aqui com 36% E vamos também com esse aqui com 36% Ok? Maravilhoso Tudo habilitado Vamos para frente Caso alguém nós erramos Vamos voltar um pouquinho Provavelmente aqui mesmo E aqui 40% 10% 10% 15% 35% 35% Perfeito Vamos habilitar todas as linguagens Pior que agora eu não sei se assim está habilitado ou não Assim está habilitado Ok Vamos aqui para frente Vamos habilitar tudo Pum Perfeito Vamos aqui para frente Maravilhoso Let's go 50% de hype Beleza Tranquilo Vamos começar já melhorando a gameplay Do Pint e Atira Perfeito E vamos também Where is the... Aqui Graphicos High Quality Graphics Habilita tudo aí Let's go Gráficos extraordinários para o nosso jogo Galera Agora vai ser sucesso Terceira plataforma habilitada Nosso Mestre Sem Fronteiras saiu do... Da... Da venda Tá? É isso O Atira e Pinta GoldenEye está vendendo ali Tomara que a gente faça pelo menos uma graninha com ele O Super Peças ali também está vendendo A gente está fazendo uma graninha com ele Por enquanto está tranquilo Galera Por enquanto está tranquilo O cara começou uma campanha de marketing Ah... Começou... Novo Research Available Isso é ruim Vamos continuar o desenvolvimento Que eu preciso terminar aqui As coisas Tá? Preciso terminar aqui as coisas Bem ruim ter que sair dessa Research agora Galera Tem que fazer uns jogos action em homenagem ao Vidal e as Wifus Wars Nós poderíamos fazer isso Poderíamos Poderíamos É uma boa ideia na verdade Wifus Action Isso é bem interessante Deixa eu tirar os bugs Ah... Removo os bugs aí Eu coloquei todos os High Quality Graphics lá Maravilhoso Ok Ah... Perfeito Só tirar os bugs agora e entregar Vamos levar Vamos levar todos os nossos jogos aqui Aumentar o hype Atira e Pinta Atira e Pinta GoldenEye E Pinta e Atira É isso Vamos lá Vamos aumentar o hype desses jogos Perfeito Ok Muito bom Deixa a coisa vendendo aí Deixa o hype aumentar Deixa o hype aumentar Ah... Você consegue fazer alguma coisa? Não, né? Você consegue dar suporte aqui, por exemplo? Também não, né? Ok? Whatever Tipo, então você não tem nada pra fazer agora mesmo Ok Então espera aí São quatro caras ali Três e meio ali Perfeito Termina os bugs aí Que é nóis Oito bugs Sete bugs Seis Proteção contra Proteção de cópia É muito bom Ah... A gente vai pesquisar isso Na verdade a gente tem que pesquisar aquela outra feature Perfeito, galera Vamos entregar o jogo, hein? Agora, galera É agora, tá? Esse é o jogo pra gente ficar milionário, tá? Que pena que saiu aquele negócio bem no meio, tá? Aquela feature lá De engine Se não fosse aquilo lá Eu tinha certeza que isso aqui ia ser um 90 pelo menos Agora eu não tenho tanta certeza assim Então faça suas apostas Rufem os tambores Let's go Vamos publicar com a Comani mesmo Porque ela é o cara, tá? Tem esse cara Uou, esse cara aqui é cinco, hein? E cinco estrelinhas Market strength Mas a Comani gosta da gente Vamos com a Comani, vai Vamos com a Comani Olê, olê, olá Se bem que eu acho Que a relação com a publisher Ela simplesmente vai influenciar Se ela vai fazer um Uma campanha de marketing Ou coisa desse tipo Pra você ou não Eu vou fazer essa publicação com a Comani ainda Tá? De qualquer forma Drive, uma zoom Ganhei mais onze estrelinhas Um monte de coisa aqui Isso tá ok Let's go Dezesseis anos Perfeito Vamos ver Hello there Oitenta e seis Oitenta e seis Tá bom Gráfico maravilhoso, né, galera? Gráfico maravilhoso Fala sério Fala sério Faltou som Faltou som Vamos trabalhar nisso Calma aí A gente chega lá A gente chega lá Beleza E é um hit ainda Quer dizer que a gente vai vender bem Maravilhoso Ok Então, beleza Saiu Vamos sair aqui fazendo Nossos updates, tá? Nossos updates gratuitos Vamos fazer pro atiripinta Primeiro Pra ele não sumir Vamos fazer aqui também Game report Do pinta e atira Atire, pinta e pinta e atira Só eu pra fazer essas coisas Pra zoar, meu É, a única coisa triste É que esses negócios aqui Não estavam na nossa engine Mas tudo bem Vamos fazer um update aqui também Gratuito pro GoldenEye Ele tá saindo da coisa? Não, né? Não, não tá Perfeito Tá de boa, né? Hello there Atire e pinta Saiu Dois milhões e seiscentos É nóis Tamo junto Até porque agora tem o Pinta e atira Novo research Meu Deus Muitos research saindo Vamos fazer mais um update Gratuito aqui Pro Super peças Que inclusive já vai sair também Nem valeria a pena Mas let's go A gente tá fazendo Não, super peças Tá bem ainda na verdade Super peças tá bem O que não tá bem É o atiripinta GoldenEye Beleza Vamos fazer um update Pra ele também Gratuito Na verdade Vamos pro pinta e atira agora Manter ele aqui Online Por um bom tempo Vamos Vocês ainda estão fazendo O que vocês tem que fazer, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Nos nossos próprios jogos Game concepts Não, game concepts Eu quero Eu cliquei na mesma coisa de novo Não acredito nisso Atire e pinta Não, é O pinta e atira Cara, não é oito também Não é oito também Que ponto que isso aqui tem que ser, será? Eu não tenho a mínima ideia, galera Ó, não é oito Não é nove Não é quatro Não é cinco Não é seis Não é sete É dez? É dez? Será que é dez isso aqui? Será? Fun letters Too much for core games Too much for core games Too much for core gamers É dez, galera Pior que agora está em trends Nós não vamos conseguir Emplacar um game Um jogo Acima de noventa Não, galera Nós não vamos conseguir Olê, olê, olá Pinte e atira Com o seu update Devidamente entregue Mais um update gratuito Aqui pro Atire e pinta Golden Eye Let's go Golden Eye Nem tá dando tanto dinheiro Assim, vamos com tetras Vai Tetras, super peças Beleza Um, dois, três Dez ou dez Foi o que sobrou mesmo Cara, tá saindo muita pesquisa Vou precisar de mais pesquisadores Deixa eu contratar esses caras Só essa quantidade de pesquisadores Aqui não vai dar conta Então vamos no job market Vamos com research Cara, fala sério Eu não tenho bons research Esse cara aqui é um game testing Job market Vai você também Vai, sei lá A gente precisa de alguém aí Pesquisando mais rápido Só vai Beleza Engine features Printive sounds É nóis Beleza Nós podemos Fazer Mais um update Gratuito Pro tetris Pro tetris já tá bom Né? Já deu Vê que ele ainda tá sendo Muito bem vendido Ele ainda tá sendo Muito bem vendido Vamos fazer pra ele Vai Mais um Nem deveria Mas vamos Vamos fazer Tá vendendo muito bem ainda Ele tá no mercado Já há 11 semanas Que é maravilhoso E agora Mais um updatezinho Gratuito aqui Pro pinta e atira Let's go Em teoria O pinta e atira É pra ser um hit Quer dizer que é pra ele Quer dizer que é pra ele Durar bastante tempo Deixa eu fazer Um update pago Do pinta e atira Maybe Acho que não vale a pena Porque eu não tenho Coisa Eu não tenho as novas features Essa é a verdade Vou fazer mais um aqui Vai Vou denar Hello there Preciso que você termina É isso que eu preciso Ok Vamos com mais um Gameplay features Enquanto vocês fazem isso Vocês vão fazer Antes de mais nada Galera Vamos dar uma olhada Aqui nos Dev Não release date Mas sim market share Não tem nenhum com market share relevante Então isso tá ok Então o que vamos fazer Vamos desenvolver nosso engine Fazer o update Da nossa velha engine O catar está um pouquinho melhor Do que o buy two Tá vendo galera Está um pouquinho melhor Talvez Faz Vale a pena Fazer pro catar Dessa vez Talvez 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 Não tenho toda a certeza Do mundo não Vou ativar tudo aqui Let's go Só vai Beleza Só vai aqui também Nova trend Skill game E horse Beleza Horse é rapidinho De se pesquisar Galera Horse é rapidinho Tá Beleza Vamos com mais Um gameplay feature Sem pontinhos lá Tá tranquilo Vocês estão com fome Cara Vocês estão com fome Tá escrito ali Em cima de vocês Vocês estão com fome Pera aí Tem nada pra vocês comerem Vamos organizar isso aqui Galera Lounge O que eu posso colocar aqui Que eles vão conseguir comer Que é a mínima ideia Não é no lounge Aparentemente não é no lounge Ué galera Ferrou Ferrou Production server What Corredor Corredor Talvez Corredor Também não tem nada De mais Que fosse contar Como comida É um Sputnik 3 mil Ali Isso aqui é fome Não é? Ah não Na verdade Está muito sujo Aqui Assim Tem um negócio Aqui atrás É só você jogar lá É o primeiro ponto Então a mínima ideia É como eu deixo Isso aqui Lindo Só pra deixar claro Vamos ver se tem Algumas outras coisas aqui Trash can Medicine cabinet Acho que isso aqui Não interessa Sinceramente Não tem nada Que a gente possa Colocar aqui Pra ajudar Né? Whatever É isso Deixa O split screen Multiplayer Ser feito Aqui E agora Nós vamos Colocar mais Um tópico Vamos pesquisar Aqui Horse Está em trend Find Horse Ok Viu que foi salvo Estudo de som Sim Vamos fazer Plataforma foi tirada Mercado Perfeito E agora Michelin Eu preciso de sal Estudo Preciso de suporte Eu acho que eu preciso Mais de suporte Do que do estudo de som Por enquanto Então primeiro A gente vai com o suporte Beleza O que eu vou fazer Aqui galera Eu vou fazer Eu vou fazer Vou fazer Vou desenvolver Um especial Tá Vou desenvolver Um especial Cadê Desenvolver Um jogo Sequência Isso aqui vai ser Um especial Do Tetris 3D Cavalos no espaço É isso Como que é isso Eu não tenho a mínima ideia Mas é isso É a coisa mais louca Que existe no universo E sabe o que é mais louco ainda? Isso que vai misturar Drawing Com Cavalos Como? Não sei Aliás Cavalos Com Drawing Tá Como o arco Isso vai misturar? Não tenho a mínima ideia Mas vai Vamos lá Aí já Nós vamos colocar O Byte To O Katari E Alguma outra Que tenha mais de 1.4% Vamos ver qual outra Que tenha mais de 1.4% Pode ser a PD Pode ser a PD PD Ok PD Hello there Perfeito Let's go Isso aqui tá ok Não, não tá ok não Não coloquei minha em join Ok Beleza Agora Sim Block Primitive Sound Primitive Level Aí To Beleza Beleza Agora sim Agora tá tranquilo Proteção contra cópia Vou precisar de uma Vamos comprar uma aqui Hello there Compramos Perfeito Vamos usar ela aqui Beleza Vamos pra frente E aqui galera Nós vamos copiar Esses games concepts Contudo Core games Nós vamos pra 10 Que era o ponto Que a gente tava errando Isso aqui Talvez eu poderia até Fazer assim um pouquinho Um pouquinho Assim Pra melhorar um pouquinho O som Não tem problema Vamos Assim Por Desencargo de consciência Vamos Habilitar Todas as linguagens Disponíveis aqui Habilitar todas as features E Let's go 50 de hype Pra ela Beleza Vamos melhorar A gameplay do jogo Tá E vamos também Melhorar A qualidade do gráfico Perfeito Tem muito que a gente Possa fazer Agora é só Esperar Agora é só Fazer nosso jogo Maravilhoso Vai ser um sucesso Vai ser um sucesso O Tetris Super Peças Saiu Beleza Tranquilo Galera É o seguinte Eu vou encerrar esse episódio E eu volto No próximo episódio Com o nosso Tetris especial Cavalos no espaço Cavalos galácticos Desenhando cavalos Enfim Deveria ser montando cavalos Tetris Montando cavalos Sacou? Sacou? Montando cavalos Tem sido um nome melhor Mas é isso Não sou bom de marketing Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau